E aí Olha tudo aqui ó, vou meter bala aqui embaixo de casa Vou meter bala, hein D Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, pode meter bala em todo mundo Pode meter bala, tá emboscado Já aguentei Mete bala, você já viu onde eu estou? Mete bala isso, vai, vai, derruba outro, derruba outro, corre corre Tô correu, um correu, um correu, um correu Entrada da casa, cuidado Ó, o cara tá mirando de dentro do carro mesmo, é isso? Corre, corre, tá mirando de dentro do carro, se esconde. Hum, o cara me prendeu, viado, com emboscada. Eles vão ter que ir pro carro, viado, se esconde, eles vão ter que ir pro carro. Agora eu vou ficar passando o carro, filho da puta. Ah, bugando o pixel. O moleque bugou o pixel, tava atrás da parede e me matou.